Música Tá começando mais um 15 Minutos Boa Noite Pra você que tá assistindo a gente, como é que é? Quem deixou os cachorros lá fora? Quem deixou os cachorros lá de fora? Olha, muito bem, quem deixou o cachorro? Foi você que deixou o cachorro pro lado de fora? Se foi você, mande um e-mail para marcelo.adne.com.br E se não for você, procure terapia. Legal, gente, olha aí, hein? Oba, temos um e-mail chegando pra gente aqui, Kiabo. Ah, rapaz, então é esse e-mail, maldito e-mail aí, né? Aí, sabe o que o meu cachorro olhou pra mim e disse? É mesmo, rapaz. O que é? Ele te sorriu latindo? E eu botei ele pra dentro, no bom sentido. Diana de Curitiba. Ai, que frio! Epa! Pinta. Diana, ah não, é Diana de Curitiba. Protesto contra a desvalorização dos professores. Diana de Curitiba diz, gostaria que você fizesse um programa falando sobre como é difícil a vida de um professor. Tenho que aguentar os alunos mal educados que não querem saber de estudar. Claramente, o único que valoriza o professor no Brasil é o jogador de futebol, né? Que respeita as ordens do professor, né? Graças a Deus, respeitar as ordens do professor, respeitar as adversárias. E, de uma forma do professor, se for vontade do professor, tamo aí pra cumprir o aluno. Se também não for, o professor também, né? Graças a Deus, abraçar o professor e resultar positivo. É difícil ser professor, muito difícil ser professor, né? Porque o professor tem que ter paixão pra falar sobre aquele assunto. Porque um professor de história que chega pra você e fala assim, E aí, de repente, o Júnior César foi espacuado por Brutus e falou, Ó, até tu, Brutus. Bom, na aula que vem nós veremos, então, o capítulo... Não tem graça, mas o professor apaixonado... Então, quando ele foi abraçar o próprio irmão... Gente, o irmão de sangue. Pensa no teu irmão. Você, Juliana, na tua irmã... Quem é o irmão de mim, seu safado. Ah, que abo. Você não monta na lambreta. Foi só legal esse. Então, olha, gente, ele foi abraçar o próprio irmão quando, de repente, ele tomou uma apunhalada nas costas do próprio irmão. E aí, ele disse a célebre frase, ó, até tu, Brutus. Esse professor é um professor apaixonado, que tem vontade... Ah, mas ele é aquele professor da Leste, né? Como é que é o professor Leleski? Como é que é o professor Leleski? É. Qual é a galera, beleza? Então, brother, o negócio é o seguinte. O professor Leleski tá enrolado com uma gata, e agora ele vai falar no celular, vocês têm 10 minutos aí, pra, pô, fazer uma redação sobre o amor. Valeu? Pera aí, ó. Qual é a clínica? Beleza, gata? Estou aqui com os alunos. Tranquilo. Esse é o professor Leleski, eu acho, né? Mas tem que ter paixão. Mas como é que o cara tem paixão? Porque o professor apaixonado é tipo filme de gringo. Filme de gringo tem sempre um professor apaixonado, né? E aí, o professor apaixonado, no filme, ele acaba com a mulher dos sonhos dele numa casa de campo, rico, reconhecido, carregado nos braços pelo aluno, enquanto o professor brasileiro, de verdade, termina no 438, lotado em direção ao Meier. Né? Aquele expresso ali pelo túnel, né? Aquele 438. Então, quer dizer, é muito difícil ser professor no Brasil. É muito difícil, é muito difícil, cara. E você, pô, ganhar mal pra caramba, e você aturar esculacho de aluno, e falta de respeito de aluno, e desinteresse, e aluninho... que gosta de NX-0, que vê as bandas de Emma Rock and Rose moderno, mas... que não gosta de conhecimento da pop história do Brasil. É o professor Away, de Petro. Ah, grande Away, abraço pra Away, grande Martin Rock and Roll. Olha, isso me dá uma ideia genial. Esse Away poderia ser um personagem da... Escolinha da MTV. Alô, galera. Uhul, tá começando mais uma Escolinha da MTV. Bom, vamos lá. Alô, alô. Quiabo da Silva. Ah, professor, sempre eu. Ah, professor. E você, Quiabo, você que é um cara antenado, com certeza vai saber me responder. Bom, a revolta da Sabinada marcou o Nordeste na época das regências, não é? Tendo em mente isso, me responda... Qual a capital do Mato Grosso? Ah, professor, ah, aquele negócio... É uma questão muito complicada pra eu falar aqui, nesse horário, nesse programa, então eu vou pedir pro Chinchila falar. Fala aí, Chinchila. Bom, a capital do Mato Grosso, como todos devem saber, é o sul de Alta Floresta e Sinap, e é o norte de Campo Grande, de capital do Mato Grosso do Sul, a capital do Mato Grosso, é a cidade morena, Cuiabá. Muito bem. Olha aí, que legal. Olha, nota 10 pro seu Chinchila, e nota zero pro seu Quiabo. Seu Quiabo, vamos estudar se interessar, hein? É como eu sempre digo, viu? Eu sou zero igual a Billy Clark. Que bacana. Bom, gente, o negócio, eu vou perguntar uma coisa pra vocês aqui, que o negócio é o seguinte, o professor aqui perdeu tempo, viajou legal na maionese, e eu vou perguntar pra você, qual o professor mais pentelho que você já teve? Hum? O professor mais chato que eu tive? Ah, foi meu professor de história, professor James de maquete. Contava a história sobre dele mesmo. Pô, tem um professor até hoje, professor de física, professor Celso. Ele falou, olha, você pega essa maquete, pula no precipício com ela, porque você não tem jeito. Bem, o professor mais pentelho que eu tive foi um professor de matemática. Foi um professor de teatro, de português, língua portuguesa. Ela fazia questão que a gente levantasse quando ela entrava. Foi um professor que, por acaso, agora não me lembrou, na Escola Brasileira de Administração Pública. Tenebroso, tenebroso, não passa ninguém. Regime militar total com ele, tem que bater continência pra entrar na sala de aula. Meu amigo aqui, que o Diego. Pô, ele é terrível mesmo, já me perprovou três vezes, só na mesma matéria, é vergonhoso, mas ele é... Grande professor, mas muito chato. É, que professor os pentelhos. Eu vendo esse VT, agora me deu uma coisa aqui, enquanto você toca aí, ali, tudo, acho que a gente merecia outro programa sobre professor, sabia? Porque... Ah, rapaz, tem que fazer essa semana especial, professores. Não, pra dar um upgrade nisso, pra botar isso pra frente, levar essa história adiante, pra fazer o povo, professores dores. Agora, todo mundo gosta de imitar professor, já percebemos essa galera falando de professor pentelho? A primeira imitação que a criancinha maluca tem na vida dela é imitar um dos professores, e é muito engraçado, todo mundo sempre pede pra imitar um professor, imitar um professor, então imita aí o teu professor mais pentelho, como é que é? Ah, rapaz, eu não sei imitar ninguém não, porque quem sabe imitar as pessoas aqui é você, rapaz, eu sei tocar meu piano aqui. Legal, tinha um professor meu que era o Menezes, de matemática, que pegava a régua e dizia, olha aí, vamos lá, vamos correr a bola na mão, vamos lá, só dois minutos só trozo, vem, vamos aí ver a equação aqui, raiz quadrada, raiz terça de 27, mais 3, por que que eu fiz essas contas todas, gente? Isso me explica aí, porque quando chega no restaurante, pra mim é soma, eu lido com soma, subtração, né? Por exemplo, a Edmur me devia 100, me pagou 5, ele me deve 100 menos 5, 95, correto? Agora, você vai no restaurante, você come um prato de 10 reais, vamos supor, que você vai ali, por exemplo, no Peixe na Telha, lá em Penha, não é lá em Santa Catarina, ali onde eu comi muito bem, eu faço mercha, porque eu quero, não é porque me... Né? Ó, negócio assim, você vai lá, e aí você comeu um prato de 10 reais, um vinho de 30, 10 mais 30, 40 mais 10%, 40 dividido por 10, dá 4,4, 44,4, 44 e 40, beleza. Agora, quando é que você vai num restaurante, o cara vai te apresentar a conta, raiz quadrada de 39, mais, sabe, pi radiano, vezes, x2, é igual a conta. Porra, meu amigo, como é que é isso, né? Ah, eu não sei, eu acho que tá na hora de chamar o intervalo. Vamos chamar o intervalo? Até daqui a pouco, valeu, gente. Eles se conheceram num dia muito esquisito. Tá fazendo uma disputa já pra quem tem o cardíaco. E de repente vão dividir o mesmo teto, um... pra quem? se inscreve,